Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E olha que honra e satisfação estar ao lado desse grande chefe, inclusive, Olivier Anquier, na inauguração do Lente Porto, aqui no Rooftop, na Praça da República. A gente que está falando da revitalização do centro, você tem um papel fundamental nisso. Fala desse trabalho pra gente. Pois é, 20 anos já que eu moro, trabalho aqui no centro, justamente porque o centro sabe o que é? É a alma de São Paulo. Toda a história de São Paulo está aqui e eu venho numa cidade chamada Paris, aonde a gente vive a história. E quando eu decidi morar em São Paulo, falei, é no centro que eu quero estar, é no centro que eu estou, é aqui que estou esperando vocês. Legal. E o que que você conta pro teu cliente que vem pra cá, degustar essas maravilhas que você produz? Ah, maravilha, que só tem uma maravilha. É uma maravilha. É uma ação, é um restaurante muito diferente que eu não sei exatamente, que eu criei há 17 anos atrás no bairro do Itaí, no trocote d'Olivier, Olivier, sou eu. E agora o Gustavo trazendo esse conceito que eu queria há 17 anos lá no Itaí para cá, para a região central, para o centro de São Paulo, para poder falar com você, para você do ABC, você dessa região toda de São Paulo, que às vezes tem dificuldades para chegar até o Itaí agora. Legal. E vai funcionar todos os dias? Aqui tem escrito, ó, trabalhador. Todos os dias, almoço, ontário, feriado, domingo, não para. Então o povo da ABC vai vir direto aqui. Por favor. E sabe que você falando daqui, eu comecei a trabalhar exatamente no edifício de Itaí em 1973, há 51 anos. Olha só. Na Fiat, eram tratores Fiat aí. Olha só. E você me traz uma lembrança muito legal. Que honra. Obrigado, Igor. Obrigado a você. Parabéns e sucesso. Obrigado, Igor. Espero vocês. Oliveira, aqui é. Falou com você.